Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Mais uma das dicas do método como estudar. Se você quer aprender de forma definitiva, coloque a mão na massa. Opa! Mas parece que é o vídeo igual ao vídeo anterior? Não é igual ao vídeo anterior, é outra coisa. No vídeo anterior eu falei que você poderia fazer estágios e nos estágios você vai colocar a mão na massa e aprender de forma efetiva. Esse aqui não é sobre estágios, esse aqui é sobre trabalho voluntário. Isso, trabalho voluntário. Com o trabalho voluntário você pode escolher onde trabalhar e você pode, além de tudo, ajudar muita gente. Você vai aprender, você vai aprender de graça e você vai ajudar outras pessoas. Veja só, se você faz medicina, se você faz qualquer curso na área da saúde, você pode ser voluntário em muitos dos hospitais. Há hospitais famosos que têm corpos de voluntário muito bem organizados, muito bem estabelecidos. E fazendo isso, você vai ter uma visão, por exemplo, do hospital, caso você trabalhe na área da saúde, você vai ter uma visão do hospital muito próxima da visão do paciente. e não só do ponto de vista administrativo. Isso pode humanizar o seu trabalho. Se você é, por exemplo, estudante de engenharia, o que você pode fazer? Você pode acompanhar uma obra, por exemplo, de um asilo, acompanhar a obra de uma creche, e simplesmente acompanhar, acompanhar. Converse com o engenheiro e fale assim, olha, eu quero te ajudar a acompanhar essa obra. Eu vou lá todo dia, uma hora por dia, eu vou lá duas vezes por semana, duas horas por dia. tente se engajar num tipo de trabalho assim, porque ela vai te enriquecer do ponto de vista humanitário, do ponto de vista espiritual, e vai te enriquecer também do ponto de vista profissional. Porque você vai poder ver com os olhos, tocar com as suas mãos, algo que está acontecendo de verdade, e que não está apenas lá no PowerPoint do seu professor, na lousa do seu professor. Então, um trabalho voluntário pode ser muito significativo na sua formação, porque você vai aprender com a mão na massa, você vai aprender de forma efetiva. Se você, por exemplo, faz alguma coisa na área de humanas, se você faz filosofia, geografia, alguma coisa assim, história, você pode sim encontrar algum tipo de trabalho por meio do qual você pode explicar esse conhecimento para alguém. Você pode, por exemplo, dar aulas de reforço para alunos do ensino fundamental, na segunda fase do ensino fundamental. Você pode dar aulas de reforço gratuitamente em algum projeto humanitário, alguma organização não governamental da sua cidade. Você também pode fazer trabalhos voluntários ao longo do ano, ou você pode fazer trabalhos voluntários nas suas férias. Tudo isso vai te ajudar no seu processo de aprendizagem. Então, faça isso. Tente pesquisar na internet algum tipo de trabalho voluntário que esteja diretamente associado com aquilo que você está aprendendo na sua faculdade, ou no seu curso de especialização. Por exemplo, teve uma vez... Por exemplo, eu depois de formado no direito, o que eu fiz? Eu me apresentei no escritório experimental da UAB da minha cidade. E ali o meu trabalho era um trabalho voluntário. Não era bem um estágio, porque a faculdade já tinha acabado. Eu já era advogado. Mas eu me apresentei como voluntário no escritório experimental. Assim, eu aprendi coisas que eu ainda não tinha aprendido na faculdade, vi casos reais que eu não tinha visto na faculdade, e pude trabalhar como advogado mesmo. Só que acompanhado por uma advogada, uma doutora muito competente, que tinha muito mais experiência do que eu. Então, foi ali que eu aprendi a advogar de verdade, no escritório experimental. Então, eu trabalhei como voluntário, atendi pessoas carentes, e pude aprender de forma efetiva. Se você faz biologia, por exemplo, você pode fazer uma experiência no projeto Tamar, ou se você faz letras, você pode dar aulas de reforço para crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, de alguma forma, o seu conhecimento pode ser oferecido de forma gratuita e ajudar muitas pessoas. Só que tudo que vai, retorna. À medida que você ajuda alguém, você também está aprendendo. E dessa forma, a sua aprendizagem se torna efetiva, se torna uma aprendizagem madura, permanente e duradoura. Tá bom? Se você gostou do vídeo, o que você faz? Inscreva-se no canal, aperta o sininho preto, compartilha com seus amigos e não se esqueça, não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link, você clica lá, você se cadastra, coloca o seu e-mail e depois disso você vai receber o link do e-book Como Estudar. Você vai fazer o download do e-book e lá você vai encontrar 72 dicas extremamente poderosas que vão te ajudar a alavancar a sua aprendizagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.